A ideia é a seguinte, rapaziada, pensa comigo, esse tempo atrás eu fiz um vídeo usando aqueles negócio que solta espinho, tá ligado? O carro que solta espinho, na verdade, vocês acabaram vendo, mas eu acabei de pensar num negócio que dá pra fazer, que é quase a mesma coisa, só que vai ser, mano, é totalmente diferente, se liga. Se a gente ficar aqui e tudo mais, e deixar isso daqui, o carro não consegue passar, isso aqui, mano, vindo uma pedra, tá ligado? Então, mano, maravilha, coisa boba, né? Agora, se a gente pega, junta esse carro aqui, ai, tô dando uma fuga, plau, do nada, perfeito, isso é perfeito. E é isso que a gente vai testar aqui agora, tá entendendo? E é isso que a gente vai testar aqui agora. Oxe, quem que tá me seguindo? Ih, bom dia. Oi! Já vai de bando, tá, pai? Já vai de bando. Ah, ok, ok. Vai banir o senhor de idade? Ah! Tranquilo, pai. O que que é banir? Cara, banir é uma tendência do roleplay, né? O que que é roleplay? Banir, o roleplay, pra falar a verdade, é quando você entra numa facção e compra a arma. Ah, isso é roleplay? Exatamente. Ah, por isso que eu não faço roleplay, todo mundo fala que eu não faço, isso é isso. Não, o que você faz é o ante, entenda pra falar a verdade. Ah, o que que é o ante roleplay? O ante roleplay é quando você faz umas imersões muito mais pra frente, os incompreendíveis pela sociedade e população nova brasileira. Ah, entendi. Oi, meu netinho. Pois não? Olha, olha os pobres que eu fiz. Agora, bora, bora e tudo. Ah, o que? Olha o discurso, fale mais alto. Ah! Prestar um dinheiro pra mim comprar um carro. Ah, pode roubar meu carro? Sabia que isso não pode. De acordo com a lei 144, é proibido roubo e furto de veículos. Eu peguei emprestado. Ah! Eu não tenho dinheiro, sabe que eu sou velho? Nunca me pega lá vivo! Mano, já sei uma pessoa essencial pra poder testar o bagulho. O play, o play! Se liga, se liga. Me acompanha aqui, me acompanha. Finge que eu tô dando fuga do... Não vai, que eu tô ligado que você tá usando. Não, pô, vem sério, cara. Vem sério, vem sério. Vai, vem cá. Eu tô com gasolina, cara? Eu tô com gasolina. Nossa, não foi. O play falhou, cara. Recebi, eu percebi. Vou lá, vou lá. Até mais. Ai, ai, o Carpamera dance? Não tem mundial? Perdão, perdão. Fiz a grana. Bora. Tem três coisas. Esqueci que quem tá usando skin não dá pra coisar, rapaziada. Não dá pra roubar, tá ligado? Por isso que eu troquei aqui a skin. Vamos ver se a polícia vai vir, velho. Pô, não roubei do lado da LP, velho. A polícia não vai trabalhar não, hein? Pô, sabe o que que é? Opa. Ô, vira boa, hein? Vou trabalhar, hein, policial? Vou trabalhar, policiais. Ah! Nunca me pegaram a vivo. Vem, vem, vem. Isso que eu quero. Eu quero que você venha. Eu quero que você venha. Não vai vir mesmo? Beleza, então. Beleza. Relaxa. Na frente, polícia. Proxa. Vamos ter que ir pro plano B, rapaziada. Vamos ter que ir pro plano B. Cadê? Cadê o fanho? Até ativar o UAU aqui. Juro que vai ser a QD. Juro que vai ser a QD. Cadê o fanho? Heitor. Heitor também. Ah, ele tem dois Heitor, velho. Mano, eu vou roubar alguma coisa do lado ali, velho. O que tiver do lado, velho. O que tiver do lado, eu... Cadê? O que eles estão fazendo, velho? O que eles estão fazendo, velho? Ah, eles estão indo lá por coisa. Estão indo lá pra DP. Manjei, manjei. Tá. Plano B, rapaziada. Plano B. Panho! Cadê o fanho? Ué? Fanho? Fanho? Opa. Opa, meu mano. Opa. Bom ou você? Eu? Muito bom. Hum, então tá bom. Cara. Ué, adentro no veículo agora. Aí tá bom, claro. Aham. Pô, é que tipo assim, eu só não dou uma corona pra tu, chefe. Porque, por exemplo, tipo, a bicicleta, ela exige que você trabalhe o seu corpo. Você trabalhando o seu corpo, você não fica sedentário, você fica disposto. Você faz muita coisa, tá entendendo? E é por isso que eu vou falar pra você. Antes de bicicleta, para em chão, meu saco! Ô, ô, fanho. Eu tô com uma fuga nova, eu queria testar contigo. Porque os policiais não querem trabalhar não, tá entendendo? Então, faça o favor de pegar o carro mais rápido que você estiver aí. E vem atrás de mim, fechou? Relaxa, eu ajudo. Eu ajudei. Ah, vai vir atrás? Ah, você que vai vir atrás? Fanho, guarda o carro, fanho. Você vai vir comigo. Achei uma outra cobaia. Você é bom de acompanhar? Não, não tá cansando de vir ou não. Ô, filha da puta. Para de apontar pra mim, rapaz. Vambora, vambora. Fafanho. É coisa simples, tá entendendo? É coisa simples. Tipo, pô, a fuga, mano, é um lugar. Onde que, tipo assim, mano... É um lugar, tipo assim, velho. A galera passa direto, tá entendendo? Só que, velho, eles não se tocam nesse lugar, tá entendendo? É mesmo? É, mano, eu sou muito esperto, tá ligado? Eu sou, tipo assim, eu diria que eu sou visionário em questão de achar beco pra fuga. Tá entendendo? F, F. Aqui, ó. Tá preparado, fanho? Vambora. Viu, fanho? Viu, fanho? Tá te falando, fanho. Tô te falando. O fanho não percebeu. O fanho não percebeu. Da hora, né, essa fuga? Mano, é o jeito, tipo assim... Se você ir pelo... Do zig-zag, tá ligado? A pessoa, tipo assim... Ela... Ela se... Ela bate, tá ligado? É bizarro, mano. É bizarro essa fuga. Cadê ele? Cadê o maluco? Cadê ele? Vou encontrar com ele aqui, ó. Olha ali, ó. Aí, ó. Gostou da fuga? Tem outra, tem outra. Vem cá. Vamos ver, então. Aqui, ó. Eu tô falando, fanho. Ó, o... Olha lá, ó. Quase já foi. Tá vendo, fanho? Tá vendo? É, tipo, pô... É... Vigionarismo na questão de fuga, né? Na arte de fugas. Pô, que isso? Apareceu do nada isso aqui, hein, fanho? Valeu. Ai, já é, ela. Olha lá, olha lá. Ih, tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Não mais. Não mais. Não, não. Ele tá... Tá atrás ainda. Relaxa, fanho. Relaxa, fanho. Não. Bateu. Relaxa, fanho. Relaxa, fanho. Tô relaxado, mano. Tá, tá bom. Não. Só saber se você tá na mesma. Às vezes você não tá. Caramba. Beleza. Esse carro aqui é muito bom, velho. Curtiu a fuga? Uhum. Como a gente acha o tacobalha pra poder fazer então, velho. Ah, rapaz. Gostou, gostou? É, eu diria que, tipo assim, é um negócio novo, né? Tipo, é um negócio... Ó, se quiser, eu vou até de ré pra você então, hein? Quero ver, então. Calma. Ó, foda. Liga-se, liga-faz. Aí, aqui, ó. Só se esconde aqui e já era, quer dizer, né? Enfim, acho que é... Ó lá. Ó lá. Ó ele, ó. Ó ele perdido, ó. Ó ele perdido. Ai, garoto. Ó o fano. Não sei se você reparou, mas eu acho que aquela guria, ela tava olhando pra você de um jeito, ó. Ela tava te olhando de um jeito, fã, se fosse você, eu ia falar lá com ela. Olá. Moça. Moça. Meu amigo quer falar contigo aqui, quer dar umas palavras pra vossa senhoria. Olá, moça, tudo bem? Eu acho que ela é muda. Acabei tá achando. Oi, oi, oi. Eu vou, eu chego aqui também. Oi? Bom? Tá escutando, tá escutando? Eu não, mano. Tu, tu tá escutando? Tu tá escutando ela? Só quando ela fala, né? E aí, beleza? Não, não. Mano, você tá do lado da condicionária, velho. Só se pegar um carro aí, velho. Ah, pobreza. Tá sem furtos monetários. Cadê outra cobaia? Vamos ver. Cadê outra cobaia? O lá, o lá, o lá da frente ali, ó. Onde? Vai chegar na pressa agora, ali, ó. Esse cara aí, ó. Ah, o da Ferrari. É uma falha, né? Eu ia pensar que não ia soltar ele, velho. Pô, rapaz! Pô, rapaz! Pô, rapaz! Pô, maninho, pô, maninho, pô, maninho. Deixa eu ir pra lá. Quer fazer uma... Quer fazer uma aposta? Oi. Quer fazer uma aposta? Quer aposta? Seguinte. Eu tenho dois minutos pra poder dar fuga do C. Caso... Caso eu consiga... Ah. Agir de qualquer coisa. Ah. Bora. Fechou aí. Pô, isso. Vambora, então. É agora, Fonho. É agora, Fonho. Vai lá, já Fonho. Agora. Conhece o Braga, Fonho. Conhece o Braga? Braga... Bragantino? Então, mano. Vou te ensinar agora a fuga do Bragantino. Do Braga. Aqui, ó. Você vem aqui. Vem de ré, ó. Ele vai querer vir de frente. Porque ele é leigo, tá entendendo? Ó lá. Eu falei? Aqui nós já... Já se garante aqui, ó. Tá vendo, Fonho? Tá vendo como que nós é... É potente? Esse de esconder. É lá. Já foi. Aí, agora, ó. É... Não era bem pra ter acontecido isso. Ai, droga. É o Braga. Não, não. Deu dois minutos ainda? Dois minutos com o relógio parado? Deu dois minutos com o relógio parado. Ô, foi mal aí, parça. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Dois combaias agora. Já era, já era. Esqueça tudo, esqueça tudo. Melhor fuga. Não tem como. É, Fonho. Acontece, tá entendendo? Acontece. Acontece, tá entendendo, Fonho? É isso, é isso. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não, chama aquele cara de bike lá, ó. Porra, Fé. Aí, você tá tirando com o cara de bike, hein, velho? Não, não. Pra ver, né, se... Cadê o cara de bike? Olha ele ali. Ô, de bike. É bom ir acompanhar? Acompanhar o quê? Acompanhar, tipo, fuga e tudo mais. Então, me acompanha aqui, então. Vamos ver. Eu vou de ré, então, hein. Eu vou de ré, bem coisinho, então, ó. Vamos ver, então, se ele consegue me acompanhar mesmo. Vamos ver se ele vai conseguir me acompanhar. Ó. Olha, ele conseguiu mesmo. Porra, se eu não... É. Porra, se ele... Caraca, ele tá... Aô, mano. Me acompanha aqui, então, pão. Me acompanha, então, aqui, pão. Quero ver. Quero ver. Ele tá achando raridade. O cara dá mais pração ali, ó. O cara dá mais pração, velho. Não, vou até dar esse carro aqui pro cara da bike, hein. Coitado. Ô, mano. Você conseguiu. Você foi o único que conseguiu acompanhar. Esse carro aí agora é seu. Pode ficar à vontade. Me dá a sua bike. Nunca me pegaram a vivo. Nunca me pegaram a vivo, seu policial. Vamos, foi. Sobe aqui no cano aqui, ó. Ai, caralho, ai. Ei, pabã, hein, mano. Tá moendo, porra. Ai, ai, ai. Mas aí. Aê. Ai. Ai, não. Eu tava moendo pneu, mano. Ai, ó. Ei, aí, ó. Aê, ó. Aê, ó. Aê, caralho. Nossa, velho. Peraí. Peraí. Olha que eu tenho que fazer o seguinte, rapaziada. Eu tenho que fazer um negócio aqui, mano. Vamos ver se é isso. Bora, fãio. Bora, fãio. Bora, fãio. Tô pela lana, hein. Fãio. Fãio. Bora, fãio. Bora, fãio. Fãio. Oh, mano. Fãio, mano. Je quer um deixe, prima do gânarra, mano. Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. É o nitro, fãio. É o nitro, fãio. É o nitro. Fãio, tem duzeia, mano. Fãio. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON